E fala galera, bem-vindos ao canal do Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek, galera, estamos aqui com mais um jogo novo no canal que eu vou trazer pra vocês, estilo Battlegrounds, porém esse aqui tem o estilo mais cartunesco, tá? É a primeira vez que eu vou jogar, galera, então eu espero que esse vídeo saia, no caso, no domingo ao meio-dia. E galera, é o seguinte, não sei nada desse jogo, eu já vou logo meter o Battle Royale aqui, o louco mesmo, tá? E vamos ver no que vai dar, se vocês quiserem ver mais episódios dessa série, deixa o like aí, se eu ver que tem muito like, tem muito comentário aí, hashtag Fortnite, ou pra trazer mais, sei lá, comente aí embaixo que eu vou saber que vocês estão querendo mais desse tipo, beleza? Como eu falei galera, eu vou nubar muito, vou fazer muita besteira, então paciência né galera, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. Eu tô jogando sozinho, mas como eu disse, se o feedback for muito positivo galera, quem sabe futuramente eu posso estar trazendo outros mercenários pra jogar aqui comigo, doideira hein? Então só vamos galera, tá carregando ali, carregando conteúdo, 100%, preparando pra conectar, pareamento, tem uma fila, mas eu acho que vai ser rápido essa fila aqui, até porque é um jogo que tá em alta no momento, muita gente tá jogando, e todo mundo tá fazendo live disso aqui, e é isso aí, mas você sabe que eu não sou um cara de fazer muita lives né, então, enfim, vamos ver aqui no que vai dar, se vocês gostarem desse tipo de jogo, comenta aí embaixo, explode o like, compartilha o vídeo com seus amigos, se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, beleza? E só vamos galera, tá, joga... É um aparato curto muito, bota aqui, vixi, o FPS foi lá pra... Eu pensei que ele fosse um jogo mais pesado galera, mas até agora tá de boa, F1 ali ó, não sei como é que a gente faz aqui, editar, construir, construir... Como é que vai ter que construir isso aqui? Ah, precisa de madeira, tô ligado. Ah, aqui já troca. Mano, eu vou no bar demais isso aqui galera. Já começou, guys. Já começou, já começou. Será que tem como botar a primeira pessoa? Tem não. Ah, tem um mapazinho aqui, é que nem o Battlegrounds, deixa eu ver aqui, eu vou marcar um local aqui, será que tem como dar um zoom aqui? Não. Eu vou colocar nesse depósito aqui, eu acho que deve ser o F, ah, espaço pra saltar né. Deixa eu chegar um pouquinho mais próximo ali, eu tô vendo que tem uns locais ali interessantes, ó, o depósito. Beleza, vamos lá. Nossa, já vou descer como? Daquele jeito, encabeçado ali, porque ali o depósitozinho tem bastante coisa, ó. Já vamos descendo ali, ó. Ah, tem que botar mesmo pra frente aqui, ó. Tem que botar pra frente, vamos descer naquele estilo envolvente. Ah, ele não, não cabeça não? Não, não desce não. Eu nem sei se tem gente vindo aqui, ó. Tempestade, tem tempestadezinha aqui que vai cair daqui a pouco, beleza, papapé, pum. Com certeza tem mais negros que tá vindo aqui na minha direção. Vou logo botar aqui, ó. Eita! Meu Deus do céu, vai dar ruim isso aqui, galera. Como é que corre aqui? Ixi, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Como é que esse cara caiu primeiro que eu? Tá vindo atrás, tá vindo atrás, tá vindo atrás, tá vindo atrás. Corre, 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 corre. Ixi! Deu ruim, galera? Acho que a gente vai ter que repetir a partida, galera, pra morrer nessa aqui. O cara vai... Se for esperto, cara... Ih, rapaz. Se ele cara fosse dar o corote por aqui, assim, ó. Se eu encontrar uma arma, o pau vai ser doido. Mano, do céu, o que tem aqui? Não tem arma, nem... Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, meu Deus do céu. Ai, caralho! Mano, do céu, será que eu já tinha uma pistola, cara? Não. Então, galera, vamos lá, mais uma partida. Vamos lá, os poucos a gente vai aprendendo. Eu acho que esse negócio aqui do Lake aqui deve ser bom, viu? Muita gente deve cair por lá. E vamos arriscar, né, galera? Vamos pular aqui logo mesmo, não tô nem aí. Só vamos. Vai cair muita gente. Mas... Ah, tem ali aquela casinha ali, ó. Vai cair muita gente mesmo e deixa quieto, mano. Só vamos ver isso aqui e vamos na bagaça mesmo, cara. Que a gente só aprende mesmo jogando e se arrebentando todo mundo mesmo. Deixa eu ver aqui onde a gente pode cair. Eu queria ver logo o localzinho onde a gente tem as armas. Por aqui, ó. Não tô vendo arma por aqui. Nem por ali. Ah, aqui em cima deve... Ixi. Vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não mata não esse negócio aqui? Ai. Ai, finalmente. Primeiro que eu matei. Toma. Finalmente, pelo menos eu matei. Opa, baúzinho aqui. Esse baú como é que eu pego aqui? Tem que sair quebrando tudo? Vamos, vamos. Vamos, quebrar tudo aqui. Mano do céu. Ixi, pera aí. Meu Deus do céu. Tem que pegar o 5. Mas tem que tomar uma poção? Então vai, toma uma poção. Caraca, minha vida tá... Ah, como? Tô acabado, pô. Minha vida tá... Tá muito destruída, pô. Tem uma tempestade aqui nesse bagulho. Se tiver gente por aqui, já sabe que eu tô... Como aqui, ó. Mano do céu. Tem que me acostumar com aos poucos esse jogo aqui, galera. Só com o tempo mesmo. Mas... Esse aqui é só mesmo pra eu mostrar como é que é o jogo pra vocês. Olha! O que que era isso aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Eu tenho mania de sair atirando. Vai se lascar. Deixa eu quebrar esse bagulho aqui que eu preciso pegar... Preciso pegar madeirinha. Então, deixa eu deixar quieto. Deixa eu quebrar esses negocinho aqui. Esses bagulhete aqui. Isso aqui também quebra? Caralho, tudo isso aqui arrebenta, galera. Ah, meu Deus do céu. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Puxa aqui, puxa aqui. Não é o quadro. Cadê? Era pra estar aqui embaixo esse cara. Cadê? 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 Eu escutei você, jovem. Mano, eu escutei o cara, pô. Ah, tá por ali, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mano, vamos matar esse cara. E pouco, tá danado ali, viu? Cadê? Tinha uns caras aqui, viado. Meu Deus do céu, cadê? Deve estar esperando só aparecer pra matar. Não é possível, cara. Tá só esperando, rapaz. Ah, mano, vamos meter o pé daqui, rapaz. Já deu. Será que eles estavam ali em cima? Mano, que bizarro. Será que dá pra dirigir esses carrinhos aqui? Toma. Caraca, pelo menos dois, mano. Já dá pra dizer que eu matei nesse jogo aqui. Deixa eu pegar tudo aí, pega tudo aí que tem direito. Uma espingardazinha e tal e tal. Rifle de assalto com mira, ó. Rifle de assalto aqui com mira é bom. Deixa eu trocar aqui por esse aqui. Beleza, vamos. Ah, tem... Será que tem primeiros socorros? Ah, tá dura, boa. Como é que eu uso a atadura aqui? Deixa eu ver aqui. Inventário. Como é que eu uso a atadura, viado? Tá aqui. Cadê? Tu usou? Mano do céu, como é que eu uso a atadura? Vai, usei essa atadura aí. Tem que saber o negócio do choque, né? Ah, eu tô safe. Tem que pegar mais a atadura. Agora esse aqui, rifle de assalto. Pá, pá, pá. Beleza, deixa eu pegar essas espingardas aqui. Espingardas da tática aqui. Eu sei que a galera usa muito. Que diab... Nossa, mano. O que que é isso aqui? Isso aqui deve ser bom. Esse aqui deve ser bom. Essa mirazinha aqui. Porque é roxo. Tá roxinho. Se é roxinha, é colorido diferente, meu irmão. Porque o bagulho deve ser louco. Opa, tem gente aqui. Hum, pronto. Caraca, eu matei três, mano. Acho que nem no Battlegrounds eu matei tantas vezes, né? Tanto play na minha vida. Deixa eu ver o que que ele tem. Tá pior do que eu. Tá pior do que eu esse cara aqui. Vamos mute, ó. Ele tava em indicar. Se ele tava em indicar é porque... Acabou. Eu tenho que ser mais esperto em relação a criar os... Criar esses negocinhos rápido. Porque eu não tenho a mãe, entendeu? Já apertar o botãozinho, já criar o negócio pra segundo andar. E ficar pulando. Porque eu já vi que tem uns play que jogam muito assim, né? Eu fico mais, ó. Lerdando. Os caras já passaram por aqui e já lutearam tudo. Ou não, pera aí. Eu vi um bagulhete ali. Não, não era nada demais, não. Deixa eu ver aqui o meu safe aqui. Ah, eu tô safe, cara. Tem que rodar por onde? Deixa eu ir nessa direção aqui. Marcou no mapa, viado. Dá uma olhadinha pra cá e papum. Preciso de um local alto. Minha munição aqui tá nas últimas. Deixa eu trocar de arma aqui. Essa aqui que eu peguei, essa roxinha é muito boa, cara. Muito boa. Ela não treme tanto assim, não. Ai, cara. Que susto. O meu teclado é bugado, galera. Às vezes eu clico sem querer no Ctrl. É no Shift. Ele do nada atira, pô. É muito chato isso. Recarrega aí. Não, não tô só aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vai ter que ir mais pra lá, cara. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Aqui tá de boa. Vou ver se aqui. Desce aí, doidão. O negócio que eu já vi é que tem uns caras que eles ficam nos locais muito altos. Só esperando a pessoa passar. Eu vou entrar aqui, ó. Tem um, dois. Olha aí. Isso aqui pra me dar uma toca é muito fácil. Será que eu fico aqui no aguardo? Fico nada, rapaz. Ah, é o riozinho isso aqui onde eu tô, ó. Não é por ser atenção. Não, tem um negocinho aqui. Como é que é isso aqui? Ah, escopetazinha. Escopetazinha é boa, mas eu tenho uma aqui já. Opa. O que é isso aí? Ah, vou entrar no safe. Beleza, pode crer. Vamos entrar aqui no safe, guys. Mano, essa partida até que eu tô durando. Eu acho que eu vou colocar só ela pra você assistir. Pra não ficar tão grande essa partidazinha. Então vamos. Se você tá assistindo essa partida aqui, já sabe que eu joguei outras duas e tomei um corote louco. Ai, 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 a troca de arma, troca de arma, troca de arma. Ah, tomei, galera, foi só falar. Galera, então é isso, vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, é só colocar aqui embaixo e ter muito like. Se tiver muito like, tiver muito comentário, eu vou saber que vocês querem mais. Quem sabe a gente pode fazer uma série jogando com outros da Gangue Mercenário, beleza? Tamo junto galera, bom domingo a vocês E se lembre pessoal, mais tarde Ainda tem dois vídeos hoje, às 13h E às 13h16, beleza? Tamo junto galera E até a próxima vez, valeu, falou, fui, é nóis